Gente, você que busca qualidade, saúde, manter o corpo em forma, olha só, Impacto Academia tem tudo isso e muito mais. Porque aqui tem profissionais qualificados que vão te ajudar a buscar esse corpo perfeito que você tanto quer, viu? Que você tanto almeja. Aqui no Impacto você encontra musculação, karatê, jiu-jitsu, bote chinês, step, jump, street dance e vários outros ritmos também. Olha só, Impacto Academia ainda te beneficia com super desconto de 50% nos cinemas da cidade pra você que é aluno aqui da Impacto Academia. E agora nesse mês de outubro, com a mega promoção especial, fechando o pacote anual, você vai ganhar um incrível prêmio. Prêmio que é segredo e você vai saber aqui no Impacto. E nesse mês o pacote está com um ótimo preço, R$ 58,00 de média mensal pra você desfrutar de todas as modalidades. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 5h30 à meia-noite. No sábado, olha só, das 15h às 19h. Impacto Academia, seu ponto de encontro com o bem-estar. Venha ser saudável, venha ter qualidade de vida com a Impacto Academia. Na Manoel Franco, T11, telefone 3422-5902. Saúde é na Impacto Academia.